Música Aqui em Santo Antônio do Sudoeste tivemos o jogo de ida das semifinais da Copa Isopar 2016, a Copa Sicredi, Santo Antônio do Sudoeste e a equipe de Ampere. Ampere favorita para o jogo, candidata a levantar o caneco nessa edição 2016, Santo Antônio que cresceu na competição, veio como franca tirador. Um jogo interessante, muita posse de bolas, duas equipes se enfrentaram aqui no Herói Alves dos Anjos e o jogo terminou empatado em 1x1. A equipe de Ampere saiu na frente, Santo Antônio empatou na segunda etapa, por pouco não conseguiu um resultado positivo, mas futebol é desse jeito. Jogado dentro das quatro linhas, favoritismo fica para o lado de fora, fica para os números e agora a decisão fica lá em Ampere para ver quem passa e enfrenta Santo Isabel do Oeste ou o Coronel Vivida. Aqui em Santo Antônio do Sudoeste, tudo igual, um para Santo Antônio, um para Ampere. Vai ser alçada essa bola na área. Partiu o jogador de Ampere, alçou essa bola dentro da área de cabeça. GOOOOOOOL! Rodrigo, camisa de número 15, sozinho, sozinho ele subiu e só escorou para o fundo do barbante, hein Marcos? Fechando o primeiro tempo em vantagem a equipe de Ampere. É, aquela história, né, o tempo já tinha acabado, já tinha esgotado, o árbitro deixou cobrar o escanteio, a zaga, que nem usando a gíria popular aí, moscou e acabou levando o gol do garotinho, camisa número 15, que subiu sozinho e dava para escolher onde cabecear lá, Jonas. Estamos num domingo de inverno aqui em Santo Antônio do Sudoeste. 1 a 0 para a equipe de Ampere, trabalha por ali o Thiago Maggi. Não teve domínio da bola, sai jogando em Santo Antônio. Bola lá para o jogador que é o Aliciano, Aliciano domina. Vai para a área, Aliciano. Para quem? Aliciano finaliza! Beleza! Gol! De Santo Antônio do Sudoeste, que belo gol do Aliciano! Ele recebeu essa bola na entrada da área, dominou, tirou da marcação, olhou o goleiro Clóvis e encheu o pé no cantinho, sem chances para o Clóvis, que até foi nela, hein, Marcos? Mas está empatado o jogo, está 1 a 1 aqui no Eloy Alves dos Anjos, em Santo Antônio do Sudoeste. O que dizer depois de você ter posto todos esses adjetivos dessa pintura de gol do Aliciano? Um empate aí do Aliciano, que dominou com estilo, girou, chamou a marcação, limpou e colocou rasteirinho quando o goleiro pensou em ir nela. Já estava lá no fundo do barbante, a nota. É a do Aliciano, um empate, 1 a 1. Kiko Técnico Gibã da equipe de Amperi, eliminou o atual campeão da Copa Sudoeste, está na semifinal, enfrentou Santo Antônio do Sudoeste, uma equipe considerada franca tiradora, porque não entrou como favorita na competição, mas cresceu, chegou na semifinal e hoje deu um trabalho para a sua equipe. A gente conversou com o Rodrigo, que disse que Amperi viria por uma bola, viria um pouco mais atrás, mas o jogo não foi isso que a gente viu dentro das quatro linhas, né? O time de Amperi subiu a marcação, explorou bastante as jogadas e conseguiu esse empate, que é interessante para a equipe decidir em seus domínios. O que você pode falar desse jogo de ida aqui em Santo Antônio de Barro? Acho que é um grande jogo, né? Primeiramente, boa tarde, a gente sabia das dificuldades quanto a essa equipe de Santo Antônio, uma equipe leve também, com o pessoal novo que está chegando aí, né? Mas a gente conversou durante a semana lá em Amperi e a gente sabia que iríamos encontrar uma grande dificuldade aqui e como foi o jogo, né? Conseguimos no primeiro tempo até ser um pouco melhor dentro de campo, né? Mas no segundo tempo, com as mexidas da equipe do Santo Antônio e com a falta de alguns jogadores nossos aí, a gente conseguiu, tivemos dificuldade na partida. Mas, para nós, eu acho que pelo decorrer da partida, pelo futebol, acho que para nós um grande, né? Um empate muito bom fora de casa contra essa equipe que chegou, chegou por mérito também. Eu acho que com certeza no próximo domingo vai dar bastante trabalho para nós diante do nosso torcedor lá em Amperi, mas a gente tem que estar concentrado, tem que organizar a equipe para que a gente consiga vencer esse jogo de volta lá. Um dos destaques da sua equipe é o Tiago Maggi, mas a defesa, o Evi também faz parte, faz falta, né? E hoje, ele suspenso, não jogou para a partida da volta, ele vai estar em campo. O que você pode falar aí da defesa reserva e da volta aí do Evi para o jogo decisivo lá em Amperi, domingo que vem? Na verdade, acho que para domingo a gente pode contar com o Wagner também, né? Que está fora aí por lesão, né? O próprio Evi por suspensão, o próprio Leandro também que fez muita falta. O Leandro, um cara mais de idade que consegue cadenciar bastante o nosso jogo. Como eu acho que domingo, eles em casa, diante do nosso torcedor, a gente tem tudo para fazer, organizar bem essa equipe para que a gente consiga uma grande vitória lá. Esse é o técnico de banda, a equipe de Amperi. Técnico e o mar da equipe de Santo Antônio do Sudoeste. Santo Antônio chegou e enfrentando uma das equipes candidatas ao título, pelo menos apontada pela imprensa do Sudoeste como uma das candidatas a levantar o caneco. Mas Santo Antônio fez uma grande partida, apesar de sair atrás do placar, conseguiu empatar e por pouco não ganhou a partida aqui nos seus domínios. O que você pode falar desse jogo de ida, da partida da volta, contra uma equipe que sabe jogar muito bem, tanto em casa quanto fora de casa, que é a equipe de Amperi. Muito boa a equipe de Amperi, a gente já sabia disso, né? Não tinha conferido ainda como adversário na competição, mas a gente viu aí que os números que indicaram a Amperi como o melhor time da competição até o momento, como a estatística disse, que eles foram a melhor campanha até o momento, e são aí e demonstraram o seu potencial hoje aqui. Então a gente não teve certos momentos de altos e baixos dentro da partida, principalmente no primeiro tempo, a gente teve bastante deficiência, digamos assim, talvez até pela propriedade e capacidade da equipe adversária, que a gente não conseguiu evidenciar o nosso futebol dentro das quatro linhas no primeiro tempo, em alguns momentos da situação, em alguns momentos do jogo. Levamos um gol numa infelicidade e quando o jogo já estava, digamos assim, até terminado, que ninguém mais acreditava nisso, enfim, são circunstâncias que acontecem nas jornadas esportivas e essa aí não foi uma exceção. Então a gente sentiu isso, mas foi um grande jogo, acredito aí, segundo tempo o nosso desenvolveu melhor, o nosso futebol cresceu bastante, tivemos várias oportunidades, o nosso ataque esteve mais presente na área adversária, eles se recolheram, tivemos a felicidade de fazer o gol no início, até para acalmar os ânimos até deles e dos nossos também, que parecia que para eles já estava tudo bem e nós queríamos a vitória e não conseguimos fazer essa situação de vantagem para a gente aqui no Estádio Municipal. Mas eu acredito aí que foi um bom jogo, o resultado favoreceu as duas equipes e nesses jogos de ida e volta não existe vantagem até no empate. O que não pode, e eu sempre dizia para o meu time aqui nos treinamentos e nas competições, é que o que não pode acontecer é uma derrota dentro de casa no jogo de ida e volta. No caso aqui a gente saiu com o empate, quer dizer, vai ser definido todo o campeonato agora entre nós e Ampere, essa situação vai ser decidido tudo num jogo só, quer dizer, dá para esquecer tudo. A campanha do Ampere, os resultados negativos que nós tivemos na primeira fase, os altos e baixos, as atuações exuberantes do nosso time em algumas partidas, isso vai esquecer tudo agora. O campeonato, na verdade, para a gente que está nessa fase semifinal, começa no domingo, lá quando o juiz der o apito, começa o campeonato da Taça Isupar após dois, três, quatro meses de competição. Esse é o técnico Ilmar, da equipe de Santo Antônio do Sul do Oeste, falando deste empate aqui entre Santo Antônio e Ampere 1x1.